é isso aí galera galera tô passando aqui para deixar filmar um m65 tá chegando aí e também passar um recado para vocês aí cara vocês são apaixonados por trens aí vai ter o primeiro encontro e rei o fã em canguera tá tudo isso aí tá sendo organizado para galera que tá mais no meio ferroviário conhece o rafael bucal ele correu atrás de tudo isso que tá é o cabeça aí do negócio tá jóia isso aí vai rolar no dia 26 e 27 de fevereiro agora tá bom vai ser lá em canguera tá vai ser o primeiro encontro de apaixonados por trens lá então vai ter canecas camisetas uma infinidade de coisas inclusive vai ter vans lá para você conhecer outros lugares fantásticos tem para se filmar trem lá paga uma taxa lá mínima acho que 40 reais vai visitar 4 5 lugares diferentes para fotografar então aquele que é apaixonado por fotografia também é uma grande oportunidade de você ir cara tá é uma parceria que ele fechou com o rumo também o importante é que vai ter segurança para isso e o legal também que ele implantou vários holofotes lá para quem gosta de fotografar filmar à noite vocês que têm essas câmeras fotográficas aí lunárias esses rubles da vida então vai poder estar filmando fotografando à noite também com segurança tá então isso é muito importante outra coisa também quem puder é lógico a entrada é um quilo de alimento não perecível tá isso aí vai ser lá em canguera são roque para quem não conhece são roque são roque lá tem a rota do vinho então se você tá aí com a sua esposa seus filhos que queira levar ele para algum lugar bacana para você bom menino sei lá dá uma saída de casa fazer o que gosta fotografar e filmar trens aí dá para noite você aproveitar de manhã ou tarde essa rota do vinho lá hotel tem campings tem chalés são roque é fantástico tá para dar um rolê com a família assim é top não dá para agregar esses dois aí tá então vai ser lá em canguera são roque são paulo a rua lá chama rua rua joão matiusso tá número 120 tá estação de canguera lá outra coisa quem quiser procurar o rafael para ter mais detalhes essas coisas aí vocês podem estar entrando no facebook dele rafael bucal tá quarto em algarismo romano tá no instagram tá bucal rafael tá quem quiser também procurar ele no no youtube tem ele tem um site lá bacana para caramba já se inscreve dá deixa seus likes seus comentários interagir chama trains em brasil isso em inglês tá brasil com z aí também tem o rei o fãs brasil tá e uma coisa que é novidade também que ele lutou muito para conseguir isso tá é a primeira rei o can virtual do planeta nosso aqui ele conseguiu colocar uma câmera onde você acessa você vê toda a circulação de trens online ou trem que passou a tá passando agora o trem que passou ontem anteontem lá em canguera para quem não conhece canguera canguera é onde passa toda a importação exportação de trens do brasil praticamente estado de são paulo mato grosso estado de são paulo então você vai ver uma variedade infinita de locomotivas lá tá arruma que domina aí casa c44 vem mrs que agora tá começando o repor seu maquinário com a c44 também anda muito com c30 mexicano enfim várias aí vem a velha e com os outros tipos de locomotiva que a gente na larga que a gente não costuma ver né porque não tem como ela circularem lá então tem os trens da bitola larga e tem os trens da bitola estreita lá e é muito legal tá jóia e e é tudo muito difícil fazer isso acontecer então a gente queria a presença de todos lá eu vou tá lá vou levar a patroa e já vou ficar no chalézinho lá e curtir com essa galera aí ao m aí vamos pegar o m65 velho vamos nessa aí velho então Tchau, tchau. 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 Tchau.